Feliz, porque Lucas capítulo 21, verso 28, diz assim pra gente, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês, amém? Você não fica feliz? Você não fica feliz em saber que você não crê numa ilusão? Mas que Deus em sua infinita bondade adiantou tudo para que a gente estivesse preparado para receber o que vai acontecer? Deus é bom demais gente, no livro, numa carta que a Ellen White enviou a conferência geral, ela disse assim ó, que o presente dever de todo verdadeiro filho de Deus é aguardar pacientemente, vigiar atentamente e trabalhar fielmente até a vinda do Senhor, para que estejamos preparados para esse solene evento, segundo a serva do Senhor, três coisas são necessárias para estarmos preparados para a volta de Jesus, que são, primeira, vamos falar juntos? Aguardar pacientemente, não dá mais tempo de brincar de cristão gente, não dá mais tempo de ter um pensamento tolo de, ah eu vou sair da igreja, eu até brinquei hoje de manhã, falei, alguém olhou torto para mim, então eu fiquei magoadinho e vou sair da igreja, não dá mais tempo, você tem que ser maduro, tem que se firmar, eu não creio, eu tenho dúvidas, mas quem não tem? Apegue-se às suas certezas, que eu tenho certeza que são maiores do que as dúvidas, não dá mais tempo de não ser perseverante, aguarde com paciência, mas não chega nunca, chega logo, aguarde, seja paciente, segundo, vigie atentamente, há adventistas que pensam que vigiar consiste apenas em olhar para os sinais externos, ficar acompanhando os telejornais, não é só isso não, já sabemos de, sou beijo, que os sinais estão cumprindo as profecias, mas eu penso que aqui, ela se refere a uma dupla vigilância, acompanhe os sinais externos, mas vigie também o seu coração, de que adianta saber de cor as profecias e estar perdido? E estar espiritualmente vazio, longe de Deus, tem sentido isso? Se perder conhecendo as profecias? E vai ter muita gente assim, Satanás é o primeiro, vigia o teu coração, como está a tua vida espiritual neste momento? Se Cristo viesse este ano, você estaria pronto para encontrá-lo? São perguntas cruciais, e a terceira é, trabalhe fielmente, sabe, ninguém vai ser salvo por trabalhar para Deus, mas trabalhando para Deus, a gente se mantém no caminho da salvação, eu vi uma vez uma história, acho que o pastor Bulhão contou isso, de um namorado que marcou o encontro com a sua namorada, numa outra cidade, ela morava numa cidade, ali na outra, e tomava um ônibus para chegar até lá, a tal hora ele disse, estarei ali, digamos, 5 da tarde, mas o ônibus atrasou naquele dia, o pneu furou, houve um problema, e ele demorou para chegar, 5, 5 e meia, 6 horas, e nada dele chegar, quando foi 6 e meia, o namorado chegou, e ela reclamou, puxa, que demora, eu achei que você nem vinha mais, querida, me desculpa, o ônibus quebrou, não foi culpa minha, na semana seguinte ele teve uma ideia, querida, vamos fazer assim, eu vou deixar com você aqui uma caixa, com, sei lá, bombons, talvez não seja um exemplo muito saudável, mas me ocorreu esse, bombons, e uma outra caixa com papel, para você embrulhar os bombons, e enquanto você me aguarda aqui, a 5 horas, você vai embrulhando esses bombons aqui, aconteceu de novo, o ônibus atrasou, 5, 5 e meia, e ela ali embrulhando bombons, 6, embrulhando bombons, 6 e meia embrulhando bombons, quase 7 horas ele chega, querida, me perdoe, o ônibus atrasou de novo, nossa, eu nem percebi que você tinha chegado, e o tempo passar, o que aconteceu? Por que a percepção de tempo dela mudou? Estava ocupada, sabe quem reclama da demora da volta de Jesus? Quem está desocupado? Aqueles que estão ocupados, dando estudos bíblicos, entregando folhetos, fazendo algo por alguém, entregando seus dons e talentos, para a causa de Deus, dizendo, pastor eu estou aqui, eu quero fazer alguma coisa pela igreja, nem que seja cantar, ser alguém que cuida das crianças, não importa, qual o seu dom? Você sabe, use-o para Deus, quando Cristo vier, você vai dizer assim, mais ou menos, esse era o Senhor nosso Deus, a quem aguardávamos, e que bom que Ele já veio, que maravilha, quem está ativo na obra de Deus, terá uma grande surpresa, Ele já veio, que maravilha, não fique esquentando o banco, meu irmão. Obrigado.